Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Intensivo PISM, Enem, curso Sirius. Um intensivo com foco no seu resultado. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Plaski. Serviços próprios com co-participação mais baixa. Mude para o Plaski. Casamota. Do Alicerce ao acabamento. Sua obra merece o melhor. Olá, boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está no ar pra toda a zona da mata e campos das hertences. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A família de Ivanete, de 55 anos de idade, ainda tenta assimilar os últimos acontecimentos. Ela morreu após um incêndio no Hospital São Salvador, em Além, Paraíba. De acordo com o irmão de Ivanete, ela estava internada há 10 dias com inchaço, olhos amarelados e bolhas. No incêndio, ela sofreu queimaduras de segundo grau em 70% do corpo. Essas são as últimas imagens de Ivanete viva. O vídeo foi gravado por um conhecido da família. O recado era para o irmão que trabalhava no dia do acidente. O quarto em que Ivanete estava pegou fogo no Hospital São Salvador, de Além, Paraíba. Segundo a família, ela estava sozinha no momento do incêndio. Por ela ser uma paciente psiquiátrica, ela costumava à noite ficar assim, gritando as enfermeiras, falando sozinha. Aí, segundo as informações que no hospital vieram falar comigo, ela chegou a gritar, pedir socorro. Socorro, socorro, estou queimada, estou queimada. Só que por ela ter esse hábito de gritar, ninguém foi. Imediatamente. Só socorreram quando viram que estavam em chama. De família humilde, Ivanete morava nesta casa no município de Estrela Dalva, interior de Minas Gerais. Ela fazia companhia para a irmã, que é deficiente auditiva. O irmão conta que ficou sabendo do incêndio após a ligação de um amigo. Falou assim, onde está Ivanete? Aí a Jaque falou com a amiga, a Ivanete está internada no hospital de Além, Paraíba. Pô, Jaque, está acontecendo um problema lá, cara. Pegou fogo no quarto daquele e disse que a Ivanete está toda queimada. Entendeu? Foi assim que a gente ficou sabendo sobre a notícia. A família ainda tenta assimilar o acontecimento. Um áudio do acompanhante de Ivanete, horas antes do incêndio, afirmava que ela apresentava uma melhora significativa na saúde, o que havia tranquilizado os parentes. Em Varejo, me surpreendeu, tá? Hoje a tarde, dessa vez, eu estava falando, sabe? Comer comida, pelo visto que ela estava na ontem, hoje ela está ótima. Graças a Deus. E vocês ficaram muito assustados quando viram as queimaduras? Muito, muito, muito. Rosto, barriga, peito, perna, pé. Foi uma coisa horrível. Até hoje eu não consigo tirar aquilo da cabeça. Foi muito difícil. Em nota, o Hospital São Salvador afirmou que já se posicionou sobre o assunto, manifestando solidariedade aos familiares da vítima. A instituição disse que aguarda agora o andamento das investigações para prestar novos esclarecimentos. Para o delegado, o resultado da perícia vai ser fundamental para determinar as causas do incêndio. Terminando a oitiva das testemunhas, a gente vai ter acesso em breve ao laudo pericial para a gente completar as investigações. E as investigações agora, elas estão com algum foco específico nessa parte, talvez, elétrica do local? A gente está tentando entender a dinâmica de como ocorreu a situação. Parece que, primeiro, alguns funcionários sentiram um cheiro de queimada, depois teve a questão do fogo mesmo em si, e aquele primeiro atendimento de emergência dos funcionários com os extintores, depois o socorro à vítima. A gente está tentando entender essa dinâmica para compreender as circunstâncias do fato, como se desenvolveu essa tragédia. As marcas do incêndio ainda são visíveis no hospital. A Prefeitura de Além Paraíba agendou entrevista com a nossa equipe e desmarcou de última hora, dizendo que não irá se manifestar sobre o assunto. E o que a família espera agora? A justiça, né, cara? Para que não venha acontecer o que aconteceu com a minha irmã e com outras pessoas. E fica o acolhimento aí agora à família da Ivanete. Bom, gente, olha só. O candidato a prefeito de Cipotânia, suspeito de homicídio, se entregou hoje à tarde na Delegacia da Polícia Civil na cidade de Barbacena. Ele é o terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do motociclista Tiago Oliveira. O crime foi no centro de Cipotânia no início da tarde de ontem. Existe também a suspeita que a motivação seja política. Dois seguranças do candidato já foram presos. Eles estavam no carro de onde o tiro que matou o jovem foi efetuado. Tiago Oliveira, conhecido como Tiaguinho, tinha 21 anos e era natural de Barbacena. Ele disputava campeonatos de motocross e era funcionário da prefeitura de Cipotânia, onde foi o crime. De acordo com a Polícia Civil, Tiago é quem pilota esta moto no centro da cidade. Um carro branco modelo Fiat Mobi se aproxima, Tiago faz movimento com o pé e dá para ouvir um disparo. Por esse outro ângulo, dá para ver que o carro branco aparentemente persegue o motociclista metros antes de onde foi o disparo. Ainda segundo a Polícia Civil, Tiago continuou em cima da moto por alguns metros e caiu logo depois. Ele chegou a ser socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu. Segundo o registro da ocorrência, Tom Moreira, candidato à prefeitura de Cipotânia, estaria dirigindo o carro branco. Ele estaria com outros dois seguranças privados. Um dos seguranças teria efetuado o tiro porque, segundo o registro da ocorrência, se sentiu ameaçado por Tiaguinho. O candidato Tom Moreira é filho do atual e candidato à reeleição como vice-prefeito da outra chapa, Nelson Moreira. A população acompanhou a prisão em flagrante delito dos dois seguranças que estavam em um hotel na Praça Honorário Teixeira. Ainda segundo a Polícia Militar, o revólver calibre .38 e seis munições de posse dos seguranças foram apreendidos. Outros dois seguranças privados do candidato, que não estariam no veículo no momento do crime, também tiveram as armas apreendidas. Pois é, lamentável essa cena que a gente viu em plena luz do dia, numa cidade do interior de Minas Gerais, como Cipotânia. A gente percebe nas imagens que na praça, onde o veículo branco vem, existem pessoas ali transitando na praça tranquilamente, quando esse homicídio foi registrado pela Polícia Militar na cidade de Cipotânia. A gente vai continuar acompanhando também as investigações agora por parte da Polícia Civil. Um homem de 39 anos morreu após a casa dele pegar fogo. Isso aconteceu na manhã de hoje, no bairro Santa Tereza, em Juiz de Fora. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o fogo se alastrou rápido e atingiu grande parte da casa. A residência tinha acúmulos de materiais, o que facilitou a propagação das chamas. O morador foi retirado da casa. Ele tinha sinais de que inalação de fumaça e queimaduras nas vias aéreas, ele tinha inalado toda essa fumaça. O SAMU foi até o local, tentou socorrer esse homem, mas ele não resistiu e, infelizmente, morreu no local. E, portanto, essa ocorrência sendo registrada pelos homens do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, no bairro Santa Tereza, em Juiz de Fora. E a Polícia Militar, gente, ela registrou um grave acidente. Isso aconteceu na avenida Olavo Bilac, também em Juiz de Fora. Uma motociclista de 18 anos de idade e a carona de 26 ficaram gravemente feridas. Com o impacto da batida, uma delas foi arremessada ao telhado de um imóvel, a uma altura de aproximadamente 6 metros. Uma jovem de 18 anos que conduzia a motocicleta e outra de 26 que estava na garupa, ficaram gravemente feridas. O acidente foi registrado na madrugada de quarta para quinta-feira, em Juiz de Fora. O SAMU foi acionado no bairro Cerâmica para atender as vítimas. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a condutora estava em alta velocidade, não teria conseguido fazer a manobra no trecho da avenida Olavo Bilac, conhecido como Curva da Miséria, perdeu o controle da direção e invadiu a calçada. A moto atravessou o guardrail, bateu em dois carros que estavam estacionados e, com o impacto, uma das vítimas foi arremessada contra um poste e a outra lançada a uma altura de aproximadamente 6 metros, atingindo o telhado e uma parede de um imóvel. De acordo com a equipe do SAMU, as vítimas foram estabilizadas e socorridas ao HPS. A condutora apresentava confusão mental e fraturas. A mulher que estava na garupa sofreu traumatismo craniano e fratura exposta. Ainda segundo o registro da ocorrência, a motociclista não tem carteira de habilitação e confessou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro e recebeu voz de prisão em flagrante, se comprometendo a comparecer à justiça. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora informou que uma das vítimas apresenta quadro de saúde estável e que foi entregue aos cuidados médicos. Já a outra vítima recebeu atendimento médico e, em seguida, foi liberada. Pois é, imagem chocante desse impacto, todo o acidente envolvendo uma motocicleta é cruel, é brutal. E a gente viu nessas imagens a condutora inabilitada e ainda teria ingerido bebida alcoólica. Bom, a gente vai dar uma paradinha agora. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto em instantes. Não saia daí. Já estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional. Um homem foi preso hoje pela manhã em São João Nepomuceno, suspeito de vender mais de 6 mil vídeos de crianças e adolescentes nus. entre 2020 e 2022. Pois é, essa comercialização era feita em grupos de mensagens. Os policiais federais apreenderam o computador, HD e celular do homem para agora procurar responsáveis pela produção do material. Ele está preso em Juiz de Fora e pode pegar uma pena máxima de até 12 anos. E a Polícia Civil, em inspeção de rotina, percebeu ali a ausência de algumas armas de fogo de pequeno porte. Foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos. O principal suspeito seria um homem de 29 anos de idade, prestador de serviço. Uma ação foi realizada na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, e o suspeito foi localizado em Cabo Frio. Dez armas da primeira distrital regional de Juiz de Fora foram furtadas. O investigado estaria hospedado em um hotel na Praia do Forte e foi preso. Ele estava na companhia, inclusive, da namorada. Um carro e celulares também foram apreendidos. E, de acordo com a atualização da Polícia Civil, todas as armas foram recuperadas. E, agora, as investigações continuam. E, portanto, esse furto sendo registrado dessas dez armas de dentro da própria delegacia em Juiz de Fora. O tempo seco persiste aqui na nossa região e, consequentemente, as queimadas em vegetação também seguem acontecendo. O fogo lá na Serra de Bitipoca voltou na última terça-feira. Agora, a boa notícia, gente, é que as chamas já foram controladas e debeladas. E, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar, o incêndio atingiu a zona de amortecimento da Serra de Bitipoca. Não atingiu o parque. Um outro detalhe é que essas chamas que você está vendo ocorrem em uma área diferente do último incêndio lá em Bitipoca. Como eu disse, o fogo foi combatido ontem pelos militares e os brigadistas do parque estão monitorando a área. Ou seja, estão empenhados ali para acompanhar esse trabalho. Faltam apenas três dias para as eleições de 2024. Na reta final, candidatos à Prefeitura de São João del Rey apresentaram e debateram propostas para a população no Meu Voto Videocast, projeto da TV Oterosa, Zona da Mata e Campo das Vertentes. Esse foi o último debate entre os candidatos. São as últimas oportunidades dos candidatos apresentarem as propostas aos eleitores. 4 dos 5 se propuseram a participar do debate Meu Voto Videocast. Aurélio Suenes, do PL, Jânia Costa, do PRD, Jordano Metalúrgico, do PSTU e Lívia Guimarães, do PT. Macir Lopes, do PMB, confirmou desde o convite que não participaria. Isso é muito importante para que a população são joanense conheça um pouco mais os candidatos, o perfil de cada um dos candidatos e as propostas que temos para São João del Rey, para que nós possamos mudar São João del Rey, colocar São João del Rey na rota do desenvolvimento. É um momento que nós temos para poder passar aos nossos eleitores a nossa mensagem, esperando que realmente possa ter um entendimento, não só da minha parte, mas dos outros colegas. A gente espera aqui ter um debate, que é muito importante para a classe trabalhadora de São João del Rey, e é importante também que vai ser transmitido para a região. Eu acho que a principal proposta de hoje é apresentar para São João del Rey as melhores propostas. Infelizmente, não tem sido uma campanha onde as propostas têm sido privilegiadas e sim os ataques, então o que eu espero hoje aqui é que a gente mude o foco para o melhor de São João. Vários assuntos foram debatidos ao longo de duas horas de debate, como mobilidade urbana, turismo e restaurante popular. Nenhum pedido de resposta foi pedido pelos candidatos ou assessores. Aproximadamente 650 espectadores acompanharam simultaneamente e mais de 4 mil acessaram a live. A íntegra do debate está disponível no canal da TV Alterosa no YouTube. Então agora, nessa retinha final, para as pessoas que ainda estão indecisas, assistir a esse debate completo, quem não acompanhou, permite conhecer mais a fundo os candidatos e fazer assim um voto consciente. Afinal, essa pessoa vai ficar aí 4 anos à frente do município. Esse foi o último episódio do Meu Voto Videocast, produzido pela TV Alterosa para você, eleitor, conhecer melhor os candidatos à prefeitura da sua cidade. O Meu Voto Videocast, eu considero um sucesso total. A gente teve um feedback muito positivo dos candidatos e assessores que estiveram aqui. Todos falaram que gostaram desse debate de uma forma leve, de uma forma um pouco mais fluida, menos engessada. E todos foram muito satisfeitos. Então, isso me deixa muito satisfeita também. É uma forma de a gente contribuir com os eleitores da nossa região, para que conheça mais as propostas e ideias de cada candidato, e que não sejam aquelas propostas só o que eles querem apresentar, que eles também sejam confrontados pelos próprios concorrentes. Além dos debates que a gente fez, a gente fez cobertura dos debates também nos nossos telejornais regionais. A gente vai fazer uma cobertura completa das eleições na região no domingo, dia 6 de outubro, dia das eleições. Vamos ter entradas ao longo da nossa programação na televisão. E no YouTube, no nosso canal do YouTube, TV Alterosa Zona da Mata, a partir de 5h30 da tarde, a gente começa a mostrar essa apuração das maiores cidades aqui da nossa região. Vamos ter especialistas comentando, vamos trazer os números atualizados para você que quiser acompanhar, conhecer um pouco mais desse cenário político. Fica com a gente a partir de 5h30 no nosso canal do YouTube. Isso aí, interage e participe. Bom, eu estou indo embora. Obrigada pela sua companhia. A gente está de volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Intensivo PISM Enem, curso Sirius. Um intensivo com foco no seu resultado. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Plaski. Serviços próprios com co-participação mais baixa. Mude para o Plaski. Casa Mota. Do alicerce ao acabamento. Sua obra merece o melhor.